Música O Tenente-Coronel da Polícia Militar do Rio, Ilmar Foulhaber Neto, e o Major da PM, Sérgio William Silva Miana Jr., receberam da Lerja a Medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, em reconhecimento aos serviços prestados em benefício do Rio. O Tenente-Coronel Foulhaber comanda o 14º Batalhão da Polícia Militar. Com quase 25 anos de serviço, sempre atuou na área operacional, como, por exemplo, quando foi comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios e quando atuou no planejamento, organização e segurança de grandes eventos esportivos que já aconteceram na cidade do Rio. Fico muito satisfeito de estar aqui recebendo essa homenagem, através da deputada Índia Armelal, pelo reconhecimento do nosso trabalho, pelo reconhecimento do trabalho de todos os policiais que já tiveram subordinado a minha direção, a minha gestão, a minha ordem. Então, acho que é nada mais justo do que oferecer essa medalha que hoje eu estou recebendo a todos os policiais que tiveram subordinados ao meu comando. O Major Sérgio William possui um extenso currículo na área de segurança pública. Atualmente, é subcomandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP. Ele falou sobre o significado de receber esta homenagem depois de mais de 20 anos de carreira. A gente fica feliz pelo reconhecimento de 21 anos de serviços prestados, uma vida. A atividade policial militar é quase um celibato. E ser reconhecido pela LERJ, pela Assembleia, através da deputada, para a gente é muito importante, deixa a gente muito feliz. E é uma forma de coroar pelo menos até os 21 anos aqui, que venham mais 11 aí com muito sucesso e alegria. A solenidade contou com a apresentação da Companhia Independente da Polícia Militar, sob a regência do maestro subtenente Zaias Moreira Júnior. Também participaram da cerimônia os deputados Brazão e Carlinhos BNH. A homenagem foi entregue pela deputada Índia Armelal, que ressaltou e elogiou o trabalho realizado pelos policiais militares. Eu fico muito feliz de pegar dois guerreiros, dois heróis, para estar homenageando. Eu acho que isso daí é pouco em relação ao que eu realmente gostaria de expressar a toda a Polícia Militar, Civil, Penal, Nossa Segurança Pública. Mas um quadro com medalha Tiradentes eles vão levar e eu só tenho a agradecer eles aceitarem o convite dessa medalha.